Música O curso desta semana é sobre infraestrutura, logística e transporte. Quem apresenta as aulas é o advogado, doutorando em Direito e professor de Direito Ambiental, Minerário e da Infraestrutura, Bruno Feigelson. Ele aborda temas como implantação de projetos, legislação, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Música Olá, meu nome é Bruno Feigelson e no Saber Direito desta semana vamos tratar do direito da infraestrutura. Ao longo da semana a gente vai ter a oportunidade de tratar do direito da infraestrutura em três partes. A primeira delas vamos tratar das macro concepções da infraestrutura, entendendo que a infraestrutura tem uma relação ampla com outras ciências do conhecimento humano, especialmente a economia. Vamos dar uma abordagem histórica de como a infraestrutura se dá ao longo da história e a partir disso de quais são as influências para dentro do direito. Na segunda parte a gente vai tratar especificamente da implantação de projetos. Os grandes desafios que se dão ao longo da implantação de um porto, de uma ferrovia ou de um aeroporto. E ao final a gente vai tratar especificamente de cada uma das espécies do que a gente denomina de direito da infraestrutura. Então vamos tratar especificamente dos aspectos regulatórios dos portos, dos aeroportos, das rodovias e das ferrovias. Sempre traçando uma análise histórica, observando como se dá hoje a regulação e quais são os principais desafios e tentando prever como vai ser as questões jurídicas que vão surgir ao longo dos próximos anos. Iniciando pelas macro concepções do direito da infraestrutura, vale ressaltar o que já dissemos em relação à relação entre o direito e a economia. É importante ter em mente que a infraestrutura e o direito da infraestrutura não é um ramo autônomo do direito. Muito pelo contrário, ele congrega uma série de outras áreas do direito sob o viés da infraestrutura e sobre esse arcabouço de uma lógica própria econômica. Por conta disso é essencial compreender o que é a infraestrutura e quais são os principais desafios que se dão no Brasil em relação a ela. O primeiro aspecto em ter em mente é entender que a infraestrutura passou por diversas fases, seja no Brasil ou em outros países. Ora, a infraestrutura foi de responsabilidade do Estado e em outros momentos ela foi de responsabilidade da iniciativa privada. Se a gente for observar o Brasil e entender os aspectos históricos que nos trouxeram até aqui, vamos compreender que as primeiras etapas da infraestrutura, por consequência, foram eminentemente públicas. Então, se a gente reinterar e relembrar os momentos do Brasil colônia e mesmo posteriormente no Brasil já independente, a gente observa que os primeiros modais de infraestrutura se deram a partir de investimentos públicos. A gente teve uma segunda etapa, do ponto de vista histórico, que teve um incentivo maior para que a iniciativa privada passasse, de alguma forma, a atuar nesses segmentos. Então, vale ressaltar, por exemplo, a ferrovia e o Barão de Mauá, tão conhecido por ter implantado a primeira ferrovia, a primeira estrada de ferro no Brasil e, posteriormente, a gente voltou a ter um espaço público que só veio a ser alterado na década de 90. Então, do ponto de vista mais moderno, o que se observa é que até a década de 90, o Brasil teve um investimento estatal muito grande no âmbito da infraestrutura e a iniciativa privada ficava, de certa forma, afastada da implantação e dos investimentos de infraestrutura. O que ocorria, na maioria das vezes, é que a infraestrutura se dava por parte do setor público e, em alguns momentos, a iniciativa privada era chamada, através de empreiteiras, construtoras, para implantar esses modais, mas nunca gerenciando e nunca assumindo grandes riscos. Basicamente, contratos com escopo limitado em que se faziam as obras e se devolvia para que o Estado desse continuidade a esse nível de investimento. No entanto, esse fenômeno não foi eminentemente brasileiro. Se a gente comparar com a América Latina em geral, a gente observa que isso foi um fenômeno que ocorreu de maneira reiterada. Ao longo das décadas de 80 e 90, diante da crise que afetou o continente americano, o que se observou foi uma dificuldade muito grande do Estado em continuar investindo na infraestrutura. Dessa forma, o que ocorreu foi que a infraestrutura foi deixada de lado e se obrigou, de alguma forma, que o Estado buscasse na iniciativa privada, buscasse nos particulares algum apoio para implantar esses novos modais e mesmo manter aqueles que já estavam em funcionamento. Diante disso, a Constituição de 1988, ela abarcou esse movimento que ocorreu em toda a América Latina no sentido de transferir essas obrigações para a iniciativa privada. Então, se a gente observar a Constituição de 1988, a partir do artigo 170 em diante, já passa a expor que a iniciativa privada é a grande titular, é a grande figura dentro da implantação, não só de infraestrutura, mas de maneira geral em relação à economia. Então, obviamente, o Estado se mantém na economia de maneira pontual e nos momentos em que se faz necessário, mas a iniciativa privada passa a ser a grande titular, a grande responsável pela economia no país. Nessa medida, a infraestrutura também sofre essa reflexão e isso só vai ocorrer, efetivamente, a partir da década de 90. E esse vai ser um ponto que a gente vai explicar ao longo desse curso, mas já cabe aqui começar a traçar as primeiras linhas em relação a esse comparativo. Cabe dizer que, a partir da década de 90, você teve um movimento muito específico do ponto de vista político e ideológico que seguiu os ditames da Constituição. Estamos aqui a falar do governo do Fernando Henrique e das desestatizações que ocorreram ao longo da década de 90. Então, seguindo os ditames constitucionais da Constituição de 88, que já previa que a iniciativa privada seria a grande titular da economia e, especialmente, da infraestrutura, passou-se, ao longo da década de 90, por um movimento muito grande de desestatização. Ou seja, aqueles ativos que antes estavam nas mãos do poder público, especialmente da União, passaram a ser transferidos progressivamente para a iniciativa privada. No entanto, era essencial que se estabelecesse alguma metodologia por parte do Estado para controlar a iniciativa privada, que passava agora a ser a titular da infraestrutura no Brasil. Foi nesse sentido que se incorporou ao direito brasileiro uma metodologia, uma técnica denominada de regulação. É de se lembrar que a regulação é de grande influência do direito norte-americano e, ao chegar no Brasil, ela acabou sofrendo algumas influências, tema que também será tratado ao longo desse curso. O que queremos dizer nesse momento é, basicamente, compreender essa transição, que até um determinado momento, especialmente até a década de 90, você tinha grandes empresas públicas que eram responsáveis pela infraestrutura no país. Então, a gente observa isso, por exemplo, da Portobras, no sistema portuário. E, progressivamente, a partir da década de 90, isso foi sendo transferido para a iniciativa privada. E essa transferência se deu juntamente com o sistema regulatório. Então, se o Estado antes atuava diretamente através de empresas públicas ou propriamente através de autarquias, ele passa agora a eminentemente regular esses setores que passam a estar na mão da iniciativa privada. Isso ocorreu até o governo do presidente Lula, e é um segundo ponto que a gente vai tratar também nessa aula. Expor quais foram as transformações que ocorreram em relação a esse sistema regulatório e, inclusive, tentar refletir quais serão as próximas transformações. Do ponto de vista histórico, cabe mencionar, então, que a iniciativa privada passou, a partir da década de 90, a assumir a infraestrutura do Brasil e passou a ser regulada a partir de um sistema baseado no sistema norte-americano. Além disso, há de se ter em mente que a ausência de infraestrutura acaba comprometendo diversas atividades econômicas e isso é muito claro no Brasil, por exemplo. A gente vê uma série de atividades econômicas, notadamente relacionadas às commodities, explorações agrícolas ou minerais que restam, de alguma forma, inviabilizadas por ausência de infraestrutura adequada. Então, a infraestrutura, do ponto de vista econômico, ela tem uma importância, num primeiro momento, para viabilizar o escoamento da atividade, notadamente quando a gente fala de infraestrutura de transporte, e ela também, de alguma forma, estimula esse tipo de investimento. Então, o que se observa é que em países com um nível maior de investimento em infraestrutura, por consequência, isso acaba gerando um investimento maior em toda a economia, porque a infraestrutura, as grandes obras, acabam sendo propulsoras de outros tipos de investimento. E, a partir dessas obras de infraestrutura, outras atividades econômicas vêm junto. Então, a infraestrutura tem duas importâncias, tanto para permitir que as atividades econômicas ocorram da melhor forma, como, inclusive, para estimulá-las. Uma vez compreendidas esses dois principais aspectos relacionados à economia, passamos ao estudo, efetivamente, das agências reguladoras e como se deu essa implantação na primeira etapa no Brasil. É de se compreender, como foi exposto, que as agências reguladoras brasileiras foram muito baseadas no sistema norte-americano. E aqui cabe um parêntese para compreender as distinções em relação ao direito administrativo brasileiro e o direito administrativo americano. O direito administrativo brasileiro foi muito baseado no direito administrativo francês. Então, retomando, dentro da Revolução Burguesa que ocorreu na França, o que se compreende é o seguinte. Você tinha uma grande desconfiança por parte da nobreza e houve um grande império da legalidade. Então, diante da desconfiança que havia em relação à nobreza até então posta, o que se baseou um sistema todo fundado na legalidade. Então, tudo deveria ser atuado em bases legais. O princípio da legalidade foi o grande princípio do direito francês e isso foi trazido para o direito brasileiro. Não sem sentido, o Brasil criou uma série de agências, uma série de autarquias e criou toda uma modelagem estatal para que, de alguma forma, você controlasse o Estado a partir da legalidade. Por outro lado, o direito norte-americano teve uma inspiração ampla do liberalismo em sua ortodoxia. Então, o direito americano se abriu completamente à iniciativa privada e o Estado ficou naquele conceito mínimo. No entanto, em 1929, com a crise da Bolsa e a observação de que o liberalismo, sem nenhum tipo de controle, poderia ser nefasto ao Estado, o direito norte-americano começou a instituir e, de alguma forma, apoiar as agências reguladoras que já ocorriam desde o século XIX com menos interferência na economia norte-americana. Então, o que é esse sistema de regulação? Basicamente, é um sistema em que você cria agências reguladoras. No Brasil, essas agências reguladoras foram instituídas como autarquias especiais. Então, são autarquias, mas têm um regime um pouco distinto. Por quê? Porque elas não têm um controle tão intenso por parte do Estado. A grande característica da agência reguladora é ela ter uma certa liberdade para que ela possa regular os setores, não por um aspecto político, mas sim por um viés econômico. Então, isso se dá por uma série de características. A doutrina clássica que trata das agências reguladoras vai estabelecer algumas características, alguns paradigmas que devem ser utilizados em todas as agências reguladoras. E isso, de certa medida, foi imposto ao Brasil e, de certa medida, foi adotado nos primeiros anos nas primeiras agências reguladoras brasileiras. Posteriormente, isso foi sendo alterado e a gente vai explicar o que a gente denomina de duas etapas de agências reguladoras no Brasil. Então, a primeira etapa é essa que a gente expôs. O Fernando Henrique veio, seguiu com o movimento de desestatização, transferiu aqueles ativos do Estado para a iniciativa privada e trouxe o modelo norte-americano com todas as suas premissas. Então, os dirigentes passavam a ser eleitos, eram indicados pelo presidente, mas sabatinados pelo Senado, não poderiam ser demitidos ad nutum, então significa que eles não poderiam ser retirados dos seus cargos apenas por um controle político, até para criar essa rigidez e oportunizar que eles, de alguma forma, atuassem dentro das agências reguladoras com uma certa liberdade política. Além disso, você tinha uma mitigação dos recursos hierárquicos, então, embora as agências reguladoras estivessem vinculadas a determinados ministérios, o ministério não faria uma avaliação das decisões tomadas pela agência reguladora. Então, não haveria esses recursos hierárquicos da forma como a gente tem visto ocorrer, inclusive hoje. Então, você blindava a agência para que aquelas decisões ali tomadas tivessem uma independência e não pudessem ser reformadas pelo ministério, possibilitando, assim, autonomia. Além disso, uma autonomia financeira, então, a possibilidade de gerir os próprios recursos. A gente sabe que se você não tem capacidade de gerir seus próprios recursos, em certa medida, você acaba, de alguma forma, dependente daquele órgão que distribui os recursos para a agência. E, além disso, o próprio conceito de deslegalização. Então, diante de todos esses aspectos, as agências reguladoras ganharam poder normativo. O que isso quer dizer? O Congresso, que tinha o dever de fazer as leis para esses determinados setores econômicos, transferiu esse poder normativo para que as agências fizessem normas, obviamente, dentro de alguns estándares que as próprias leis de criação das agências estabeleceram, mas elas teriam liberdade para criar normas a partir de audiências públicas, ouvindo a iniciativa privada, ouvindo os consumidores, ouvindo o poder público, e pudesse criar um ambiente, de alguma forma, estável e interessante para um maior aumento de investimentos. Então, esse é o conceito básico do que seria a regulação no seu conceito primordial. Obviamente que existem outros detalhes, existem uma série de trabalhos, e aqui cabe mencionar algumas obras do próprio professor Alexandre Aragão, que tem uma obra extensa a partir do direito regulatório, mas, basicamente, isso seria um resumo. E o que cabe ser compreendido? Isso perdurou até o início do governo PT, do governo Lula, e isso começou a sofrer algumas alterações. Aqui não cabe fazer uma análise política ou ideológica do que seria melhor ou pior. Ao menos, a gente quer analisar as características e as distinções que ocorreram em um determinado momento histórico do Brasil e no segundo momento. E, a partir daí, a gente vai tentar compreender quais foram os efeitos disso, tanto para o nível de investimento, como para a própria infraestrutura, de maneira geral. Então, de maneira simplista, essa segunda etapa, que a gente denomina de modelo híbrido, foi o momento em que a gente passou de um sistema regulatório, propriamente dito, para um sistema regulatório que, de certa medida, retomava alguns aspectos diante das desestatizações. Em certa medida, o Estado passou a fortalecer os ministérios, enfraquecer as agências reguladoras, fazer um controle mais político dessas agências reguladoras e inserir grandes empresas públicas dentro dos segmentos ligados à infraestrutura. Então, a gente estava num ambiente que, até a década de 90, você tinha grandes empresas públicas que, de maneira geral, atuavam na infraestrutura, como a gente citou o caso da Porto Brás. Na década de 90, você teve uma desestatização, então, uma transferência de ativos para a iniciativa privada e o estabelecimento de agências reguladoras que passaram a regular esse setor e, de alguma forma, gerar concorrência, pois esse era o prisma do que seria melhor para a sociedade. E, posteriormente, com a ascensão do governo PT, você teve uma mudança, novamente que se acentuou ainda mais quando a presidente Dilma ascendeu ao poder. Então, esse movimento que se iniciou no início dos anos 2000 teve uma crescência muito grande nos meados dos anos 2009, 2010 e assim por diante. E o que isso provocou? Isso provocou uma mudança regulatória. Então, a gente vai tratar especificamente de cada um dos setores, mas o que a gente vai observar é que você começou a ter essa interferência a partir dessas empresas públicas que começaram a sofrer aumentos de capital, estruturação, maior número de concursos públicos, maior fortalecimento. Os ministérios passaram a ser os grandes pontos desse novo momento. Então, a agência reguladora, que antes era o personagem central da regulação, dá em seja ao ministério, que passa, inclusive, a ter um controle maior das agências reguladoras. E, dentro das próprias agências reguladoras, você começa a ver transformações, inclusive, em níveis de diligência, em níveis do dia a dia da agência para que haja, de alguma forma, um controle político. Isso foi uma busca, uma compreensão ideológica que, de alguma forma, a iniciativa privada não poderia ficar livre dentro desses setores e que, diante, inclusive, da riqueza do Brasil, isso deveria ser direcionado e, mais do que isso, teria que ter a participação do Estado. Então, ainda que a gente não vá tratar de outros modelos, mas cabe aqui exemplificar e ajuda a compreender, é o próprio paradigma do pré-sal. Então, o Brasil vivia um boom de commodities, o mundo inteiro estava querendo comprar produtos brasileiros, notadamente a China e os países asiáticos, de maneira geral. O minério de ferro teve um crescimento de valor, o próprio petróleo, e o Brasil teve a descoberta desse grande reservatório que seria o pré-sal. Então, o pré-sal, ele ajuda muito a compreender essa dinâmica que, de alguma forma, foi seguindo em todos os setores ligados à infraestrutura e recursos naturais, de maneira geral. Então, o pré-sal, o petróleo, de maneira geral, durante um certo momento, ele foi regulado a partir de monopólio, você teve essa quebra de monopólio, então você oportunizou que a iniciativa privada viesse para o setor e, de alguma forma, pudesse explorar aquela riqueza. E, quando você teve a descoberta do pré-sal, você teve uma retomada, que foi o regime de partilha. Então, o regime de partilha, ele nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que a gente falou. A gente tinha um regime de monopólio, um regime que, notadamente, prestigiava a participação pública, posteriormente, um regime de concessão que abriu para a iniciativa privada e, posteriormente, veio esse regime de partilha que nada mais é do que um regime híbrido, porque você oportuniza que a iniciativa privada venha ao setor, faça investimento, obtenha lucro com aquela atividade, mas, de alguma maneira, você também mantém o poder público e cria uma obrigação do poder público estar ali dentro, de alguma forma, investindo e participando daquela atividade. Então, o poder público não atua só pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, mas, também, de alguma forma, ele interfere a partir do que seria a PPSA e é um modelo específico que aqui não cabe ser detalhado. Então, esse movimento, ele ocorreu de maneira reiterada em todos os setores. E a gente tem que contextualizar, a gente sabe que essa aula pode ser vista ao longo dos próximos anos, mas a gente está no ano de 2016 e, hoje, a gente já consegue ver algum reflexo dessa mudança regulatória. Então, o que a gente observa é o seguinte, no momento em que o Brasil estava vivendo um boom econômico diante desse crescimento de países asiáticos e o Brasil acompanhou muito esse crescimento, essa interferência estatal parecia fazer algum tipo de sentido para quem idealizou esses modelos. Mas, no momento em que o Brasil passa por uma baixa de caixa e não há recurso público para esse tipo de investimento, o que a gente imagina é que a gente vai ter, novamente, uma mudança regulatória retomando a iniciativa privada em sua plenitude, porque, hoje, o Estado não tem capacidade de fazer esses níveis de investimento da maneira necessária para que a infraestrutura brasileira se desenvolva. Mas, como a gente está fazendo essa busca histórica para entender como chegamos aqui e, a partir daí, detalhar os principais institutos daquilo que se compreende como direito da infraestrutura, cabe ressaltar que, nos anos 2008, 2007, 2009, a percepção era um pouco distinta e o recurso existente era outro. Então, você começou a ter essa interferência maior estatal, você teve o fortalecimento estatal e você teve as mudanças regulatórias. Então, a gente teve dois momentos de grandes mudanças regulatórias. O primeiro, na década de 90, com a transferência para a iniciativa privada e o segundo momento, a partir de uma interferência estatal maior. É nesse sentido que a gente reitera e explica alguns programas e alguns personagens que surgiram nesse momento e hoje, de alguma maneira, estão, de certa forma, apagados e tudo é uma incógnita. O futuro, como é que esses personagens vão ficar dentro do cenário ou se vão surgir outros, é uma questão que está em construção hoje no Brasil. A gente está em pleno momento de ainda discussão do que será a infraestrutura nos próximos anos. Mas quais foram os personagens e os programas básicos que surgiram ao longo desses anos? Primeiro, a gente teve a criação do que foi denominado de PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Esse programa era um programa notadamente de investimento estatal. Então, como dito, o investimento em infraestrutura que tinha sido transferido para a iniciativa privada foi retomado. E uma dessas retomadas se deu a partir do PAC. Então, o PAC se propunha a fazer um grande nível de investimento em diversas áreas, dentre as quais a própria infraestrutura seria uma das privilegiadas. Posteriormente, no ano de 2012, teve o lançamento do que foi denominado de PIL, de Programa de Investimento em Logística, que foi anunciado que o Brasil faria um investimento da ordem de R$ 500 bilhões no âmbito da infraestrutura nos diversos modais. A gente vai tratar isso nas próximas aulas e vai explicar um pouco como se dá o investimento em infraestrutura no Brasil e a grande dependência que se passou a ter do Estado, a partir especialmente do BNDES. Mas o que cabe ser compreendido aqui é que houve esse programa, alguma parte da doutrina inclusive questiona essa instituição desse programa porque não foi, na verdade, foi uma apresentação de PowerPoint, teve muita exposição disso na mídia, mas não houve nenhuma política pública instituída. Então, o que se critica, o que parte da doutrina, o próprio professor Carlos Ari, de alguma forma, reitera exatamente dizer que esse programa foi baseado numa apresentação de PowerPoint, mas você não tem uma efetiva política pública de infraestrutura no Brasil. E isso enfraquece muito diante de um tipo de investimento que é a longo prazo e altamente dependente de investimento em capital. Então, se você tem uma mera apresentação de PowerPoint e isso não se concretiza em nenhuma norma ou em nenhum parâmetro legal, isso gera uma insegurança natural para os investidores e acaba não se concretizando. Então, o que a gente observou com muita clareza foi exatamente isso, que o Pio veio, houve muito movimento, se falou muito nele, mas até então ele pouco se concretizou. e ele tratava basicamente dos quatro setores que a gente vai tratar ao longo da aula. Ele falava de aeroportos, de portos, de ferrovias e rodovias. E a partir daí, desse Pio, essas transformações regulatórias foram sendo transferidas para os aspectos legais, não como um plano de logística, não como um plano geral, nacional de investimento em infraestrutura, mas algumas transformações pontuais em marcos regulatórios e em normas pelas agências reguladoras. Além do Pio, a gente viu o nascimento da empresa brasileira de logística. Foi uma empresa que, a princípio, também seria instituída para criar esse planejamento, porque o que se observa ao longo da história brasileira é que um dos grandes gargalos da infraestrutura é exatamente a falta de planejamento. Então, você não tinha esse pensamento central para, de alguma forma, dar um direcionamento do que deveria ocorrer. E quando a gente fala de infraestrutura de transporte, a gente está falando de distintos modais e é essencial que eles sejam integrados. Então, não adianta eu levar uma ferrovia de um lado a outro que não faça sentido. Então, eu tenho que integrar aquela ferrovia a um determinado porto, a um determinado aeroporto. Então, você tem que ter um planejamento mais amplo. E isso deve ser integrado do ponto de vista logístico como também do ponto de vista econômico. Então, a gente vai tratar um pouco da questão do novo marco regulatório das ferrovias, que também é uma grande incógnita, mas um dos pontos que sempre dificultou a implantação de ferrovias no Brasil foi exatamente essa questão de saber o que vem primeiro, se é a oferta ou a demanda. Então, eu crio uma determinada ferrovia para uma área que não tem uma atividade econômica, isso por si só vai justificar um crescimento econômico ou não? Ou como é que eu estimulo, seja a iniciativa privada ou o poder público, de fazer um autoinvestimento para criar um modal que não vai trazer nenhum tipo de investimento? Então, era necessário criar algum tipo de planejamento, houve uma tentativa nesse sentido, então, teve a criação dessa empresa de logística, mas, de alguma forma, isso também perdeu, de certa forma, ao longo dos últimos anos o prestígio, até pela falta de recursos hoje no setor e o Brasil acabou parando. Então, se a gente observar hoje o ano de 2016, é um ano de completa ausência de investimento em infraestrutura. Então, inclusive, as próprias licitações que vêm ocorrendo, os próprios blocos que vêm sendo disponibilizados em diversos segmentos de infraestrutura, vêm sendo pouco, trazendo pouco estímulo por parte da iniciativa privada, porque, de alguma forma, a gente vive uma estabilidade. Feita essa exposição, a gente chega à compreensão de que, quando a gente fala de direito da infraestrutura, como dito, não é um ramo autônomo do direito, mas é um ramo com características próprias. Então, assim, é um tipo de setor em que você tem um alto nível de investimento, um grande risco e um retorno muito a longo prazo. E isso faz com que se justifique um estudo, propriamente dito, do que a gente denomina o direito da infraestrutura e mais que isso, que a gente compreenda as características básicas do que se relacionam com esse direito da infraestrutura. E, certamente, o princípio básico, a mola principal, a rocha mais sólida do que se pode denominar de direito da infraestrutura é, sim, a segurança jurídica. Então, para que o Brasil consiga ter um nível de investimento grande, é essencial que você tenha a segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela não é um primado abstrato e teórico que fica ali nos livros. Ela tem uma consequência muito prática. Então, toda escolha estatal que se dê no âmbito da infraestrutura deve se dar baseado na infraestrutura, deve se dar baseado na segurança jurídica. Então, é preciso que a segurança jurídica seja um guia, tanto em relação a mudanças normativas, então, quando vai se propor uma mudança de norma, um novo marco regulatório, é essencial que, de alguma forma, você se preocupe com a segurança jurídica e que ela norteie, por exemplo, normas de transição, que você tenha o cuidado de se preocupar com aquele investidor que fez um investimento há 15 anos atrás, porque, de alguma forma, se você desprestigiar ele, você está desprestigiando os novos investimentos, porque quem é que vai ter a segurança de investir hoje observando que você faz uma mudança regulatória completa e não respeita aquele direito adquirido ou aquela confiança legítima, que é um princípio relativamente novo do direito administrativo, que se baseia na percepção de que o particular, a partir do momento que ele recebe algum estímulo estatal, ele deve ser respeitado, porque ele se baseou dentro de uma legalidade, dentro de um estímulo que naquele momento era legítimo, e se você resolve mudar isso numa mudança de governo, porque teve uma troca dentro de um governo, isso não pode, de alguma forma, impactar aqueles investimentos, porque, se de alguma forma você impactar aqueles investimentos, você também vai estar inviabilizando novos investimentos, porque você cria uma cadeia de desconfiança. Então, a segurança jurídica nada mais é do que essa confiança no Estado. Nenhuma empresa vai vir ao Brasil e implantar um porto se ele não tiver segurança de que ele vai poder operar aquele porto, que as regras, hoje, vão ser as regras de amanhã, até porque o retorno desse investimento muitas vezes ocorre décadas depois. E o que a gente tem visto no Brasil, toda a análise dessa primeira aula, o que a gente observou é que a gente teve muita transição num período muito curto. Então, hoje, infelizmente, a gente não consegue dar essa segurança almejada. E qual seria o principal ponto quando a gente falou de planejamento e de criar normas que dessem, de alguma forma, uma diretriz em relação ao planejamento da infraestrutura, muito mais do que uma apresentação de PowerPoint, como foi o caso do Pio. É, de alguma forma, para você ter planos que sejam suprapartidários. Então, de alguma forma, que independente do partido que assuma ou da mudança legítima de poder que ocorre de quatro em quatro anos, que você tenha um planejamento e que se siga esse planejamento independentemente das ideologias que venham a ser postas. Porque, senão, o que a gente vai observar no Brasil é exatamente que toda vez que se mudar o partido que está no poder, você retoma uma determinada premissa regulatória e isso vai gerando uma estabilidade. Em última análise, isso é muito negativo para o país, porque você não gera nenhum tipo de segurança e nenhum tipo de estímulo para que esses investimentos ocorram. Então, feitas essas considerações, a gente vai para a primeira pergunta dos estudantes. Como se deram as primeiras experiências de agências reguladoras na concessão de serviços de infraestrutura? Conforme dito, a experiência regulatória é um pouco mais ampla do que a brasileira. Então, a gente observou que é um modelo que nasceu nos Estados Unidos e que lá tinha uma premissa um pouco distinta. A primeira agência reguladora que se tem conhecimento nos Estados Unidos foi justamente para regular as ferrovias. Mas lá, no século XIX, a discussão não era a discussão que se dá hoje no Brasil. Hoje, no Brasil, de alguma forma, a regulação tenta estimular novos investimentos em infraestrutura. E se a gente compara com o que ocorria nos Estados Unidos no século XIX, era distinto. Você tinha um alto nível de investimento em ferrovia. inclusive, alguns autores comparam o fenômeno das ferrovias nos Estados Unidos com a televisão no século XX no mundo ocidental. Tamanho era o nível de investimento e tamanho era o frenesia. Então, você tinha muito investimento de ferrovia nos Estados Unidos e a regulação veio para, de alguma forma, criar competitividade e permitir que houvesse mais de um player. Isso, quando veio ao Brasil, veio em outro momento e hoje a gente tem as agências reguladoras, de alguma forma, tentando estimular e criar um ambiente propício para que venha o investimento e não para regular. Então, essa é uma distinção relevante. E, conforme a gente observou também, a agência reguladora teve várias etapas no Brasil. Então, num primeiro momento sendo independente, num segundo momento tendo um amplo controle político. E aí, cabe aqui a gente refletir e pensar como é que vão ser os próximos anos. O que a gente vê hoje é um cenário de pouco investimento público. Hoje o Estado está incapacitado, inclusive, de investir na própria máquina pública, no dia a dia da administração, quanto mais fazer novos investimentos. Se a gente compara o percentual de investimento do PIB em infraestrutura, no Brasil é baixíssimo. Então, eminentemente a gente vai depender de investimento externo. Então, assim, é inimaginável você refletir que a infraestrutura no Brasil, todos esses gargalos que vêm sendo alardeados pela mídia, tanto no âmbito dos portos, das rodovias, dos aeroportos, das ferrovias, eles vão se dar naturalmente a partir de investimentos públicos. Esse cenário hoje não existe mais. provavelmente o Estado vai se focar nas suas atividades típicas, então educação, segurança, saúde, que até hoje são difíceis de serem tratadas diante da falta de recursos e a própria infraestrutura vai voltar para a iniciativa privada. Então, naturalmente, os próximos anos vão ser anos muito parecidos com a década de 90. A gente vai passar por sistemas de transferência completa para a iniciativa privada e esses marcos regulatórios, inclusive, que a gente vai tratar ao longo das aulas, falando um pouco, por exemplo, do modelo das ferrovias, o próprio modelo dos aeroportos, que é um modelo também híbrido, e a gente vai explicar ele em detalhes, mas onde você tem uma participação da Infraero com 49% das concessões, isso fatalmente vai ser história nos livros de direito. Então, assim, é difícil imaginar os próximos anos você tendo esse modelo híbrido perpetuando. O que a gente vai ter uma retomada é fatalmente dessa doutrina mais clássica do direito regulatório e mesmo isso vai ser uma dificuldade, porque hoje, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, o Brasil não tem dado aquela segurança jurídica que a gente tratou para oportunizar esses investimentos, mas fatalmente ele vai ter que se direcionar a isso. Então, se isso não ocorrer, dificilmente a gente vai conseguir imaginar as grandes obras que o Brasil precisa. E como a gente falou, mas cabe ser reiterado, essas obras têm uma importância tanto do ponto de vista para não agargalar a economia já hoje existente, então, hoje o Brasil é um grande produtor de soja, a própria soja tem uma dificuldade de escoar ou tem uma perda muito grande do valor econômico pelo alto custo da infraestrutura, as próprias comodidades minerais, então assim, a infraestrutura tanto inviabiliza a atividade econômica hoje existente, como também se a gente tiver um alto investimento em infraestrutura, novas obras, fatalmente a gente vai ter um desenvolvimento econômico maior. Então, a saída para o Brasil, a saída econômica do Brasil, certamente pressupõe um investimento maior por parte da iniciativa privada em obras de infraestrutura. Feitas essas considerações, vamos para a segunda pergunta dos estudantes. Como o Estado consegue planejar o investimento para atender a uma demanda de infraestrutura que antes da crise se mostravava crescente? Bom, essa é uma pergunta muito pertinente e bem na linha do que a gente estava tratando. Certamente, esse é o grande desafio dos próximos governos ao longo dos próximos anos, como captar investimento. O primeiro aspecto é dar uma segurança jurídica. Então, de alguma forma, o Brasil vai ter que demonstrar a partir de atos que, de alguma forma, os contratos são respeitados, os direitos adquiridos são respeitados. Então, todas aquelas características ligadas à segurança jurídica, todos os reflexos dela no dia a dia devem ser amplamente tratados por parte do governo. Há que se ter esse princípio em mente e ele deve, de alguma forma, refletir em todos os atos do poder público. Apenas para reiterar, por exemplo, no âmbito do setor de energia, a gente teve uma medida provisória no ano de 2013 que houve muito questionamento em relação à legalidade ou não, que justamente de alguma forma criava uma insegurança para o setor de energia. E naquele mesmo momento o Brasil estava abrindo algumas licitações de outros... O Brasil estava abrindo algumas licitações para outras áreas como a de transporte. Então, essa correlação é muito relevante. Imaginar que o investidor, seja brasileiro ou estrangeiro, ele não observa os outros setores econômicos ou não observa a macroeconomia é de uma ingenuidade muito grande. Então, é preciso que você, o Estado, em todos os sentidos, ele dê essa garantia, ele cria essa credibilidade porque é só a partir daí que você vai retomar esses investimentos. Hoje, a gente vai falar nas próximas aulas o que são os desafios relacionados à implantação de projetos. Então, hoje existem dois grandes desafios quando você fala na implantação de um novo projeto no Brasil. O primeiro deles de ordem ambiental e o segundo deles de ordem fundiária. Então, o Brasil é um dos países que possui uma das melhores legislações ambientais e isso deveria ser motivo de grande orgulho para o Brasil e deve ser assim. O Brasil tem hoje diversos biomas invejáveis pela maior parte do mundo e ele deve, de alguma forma, proteger isso. Mas, por outro lado, a legislação ambiental é muito complexa e, de alguma forma, muitas vezes, contraditória. Então, o que acontece no Brasil não é que você está discutindo se você deve ou não proteger o meio ambiente. Isso é inquestionável. No momento que a gente vive em pleno século XXI é inquestionável que o direito ambiental e toda a premissa de proteção ambiental ela deve ocorrer. Mas, por outro lado, você criar um emaranhado de normas incompreensíveis e não estabelecer prazos e a gente vai tratar disso nos licenciamentos ambientais certamente é um dos maiores aspectos de fuga de investimento porque isso também, de alguma forma, quebra com a segurança jurídica. Então, uma empresa que vem ao Brasil hoje e objetiva em plantar um projeto de infraestrutura, seja uma ferrovia, um porto, ou propriamente outras infraestruturas que não sejam necessariamente infraestruturas de transporte. Então, um projeto de energia, ele não tem a segurança de que se ele quiser se adequar plenamente aos ditames legais e quiser fazer todos os investimentos necessários, que ele, de alguma forma, vai conseguir implantar esse empreendimento num prazo adequado. Então, hoje você requer uma determinada licença ambiental e pode ser que você fique esperando por oito anos. E isso quebra qualquer equação financeira e isso acaba afastando investimentos estatais. Um dos aspectos que deve-se ter em mente é o seguinte, hoje a gente vive numa economia globalizada. Então, todo investimento que pode ser feito, ele pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Então, uma determinada empresa e um próprio investidor brasileiro, ele pode optar por implantar uma ferrovia no Brasil ou implantar uma ferrovia nos Estados Unidos ou na África ou na Oceania. Então, assim, esse tipo de compreensão de que a gente disputa em nível global investimentos é uma compreensão necessária para o Brasil que ainda não se observou. O que a gente imaginou ao longo dos últimos anos, notadamente diante desse boom de commodities e desse alto nível de investimento, é que, de alguma forma, todos viriam ao Brasil independente do que fosse feito aqui. Em certa medida, isso prosperou até um determinado momento. Como o Brasil passou a ser realmente o queridinho em nível de investimento e você teve um problema econômico nos Estados Unidos, na Europa, e uma ascensão muito grande da China e a própria criação do BRICS, você teve realmente um momento de grande oportunidade para o Brasil. Mas a gente passou por esse momento, não conseguiu necessariamente obter todos os investimentos necessários e se a gente quiser retomar, a gente vai ter que retomar dentro de uma lógica de realidade. É preciso que os diplomas legais estejam muito bem inscritos, que o próprio Estado seja através dessas agências reguladoras, ou seja, através de outras autarquias ou órgãos, atue de forma muito eficiente para que, de alguma forma, esses investimentos venham. O Brasil, do ponto de vista estrutural, ele é muito atrasado e ele afasta muitos investimentos. Então, essa premissa de que o custo Brasil, que é muito alardeado, que é alta burocracia estatal, o alto custo relacionado com os tributos, a dificuldade de se fazer negócio no Brasil, é uma coisa que só cresce e vem criando um isolamento. Na medida em que as commodities estão em baixa e o Brasil perdeu essa posição de privilégio, para ele retomar, ele vai ter que fazer uma transformação completa dentro do Estado. E isso vai ocorrer agora, não por uma opção ideológica. E, como a gente disse, não é uma questão de saber o que foi melhor, o que foi pior, não cabe esse questionamento. Mas trata-se de uma questão de sobrevivência. Se hoje essas mudanças não ocorrerem, se você não tiver uma instituição de agências reguladoras fortes, e você não tiver essa transferência completa para a iniciativa privada, o que a gente vai vivenciar é o que a gente tem vivenciado no ano de 2016. Aberturas de licitações que não dão nenhum tipo de interesse, ausência de empresas interessadas em investir, ausência de recurso público para fazer aquela atividade ocorrer, e um simples abandono. Então, o que a gente tem visto é um completo abandono do ponto de vista da infraestrutura hoje existente, e isso impactando na economia que roda, e o que é pior, inviabilizando novos investimentos e novas atividades econômicas. Um dos aspectos que a gente não tratou, mas cabe aqui ser reiterado, ser exposto, é exatamente as dimensões continentais brasileiras. Hoje o Brasil é um país de dimensões continentais que tem uma infraestrutura inadequada, então isso faz com que grande parte do país seja inviável do ponto de vista econômico para uma série de atividades. O Brasil tem uma matriz de transporte muito dependente das rodovias, algo que é único no Brasil, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com a China, que são países, ou a própria Austrália, que são países de dimensões também muito grandes, o que você observa é um grande uso do modal ferroviário, e o Brasil por uma opção histórica acabou ficando muito dependente das rodovias, e isso efetivamente gera um custo muito maior e gera uma dificuldade muito maior de fazer investimentos no Brasil. Vamos para a terceira pergunta dos estudantes. Quais são as garantias jurídicas de que investimentos de infraestrutura não serão negligenciados pelo Estado? Basicamente, esse tipo de garantia, infelizmente, ele não existe. A gente está num momento realmente muito delicado do país e, conforme exposto, o que a gente observa no ano de 2015, 2016, é uma ausência ainda maior. Então, se o Brasil vinha ao longo dos anos com nível de investimento em infraestrutura baixo, o que ocorreu no ano de 2015 e 2016 foi uma deterioração completa. Hoje, você só tem rodando em implantação os projetos que efetivamente captaram recursos antes da crise e uma dificuldade muito grande de novos projetos a serem implantados. Então, infelizmente, a realidade é que não existe garantia nenhuma. Se você não tiver uma mudança completa de perspectiva, o que a gente vai vivenciar no Brasil é uma degradação completa da infraestrutura hoje existente. O que se observa com muita frequência é, inclusive, muitas empresas relacionadas à infraestrutura, concessionárias pedindo recuperação judicial, algumas delas até vão para a própria falência. Então, o que a gente vê é uma deterioração do setor e, se você não tiver uma oxigenação, fatalmente, garantias não vão haver de que o futuro vai ter uma infraestrutura adequada. O que a gente tem vivido hoje no Brasil é um momento de muitas transformações, de algumas transformações em relações às empresas postas de engenharia e o que a gente tem visto é uma tentativa, algo que já vinha ocorrendo nos últimos anos como uma dificuldade, mas pode ser um caminho que é justamente a abertura do Brasil para as empresas de engenharia externas. Então, isso sempre foi uma dificuldade muito grande, existem empecilhos do ponto de vista legal para os próprios profissionais atuarem no Brasil, sempre houve, de certa forma, um protencionismo velado do Brasil e das grandes obras para as empresas brasileiras, mas no momento que a gente vê um certo desmonte dessas empresas e um certo desmonte dessa dinâmica, pode ser uma grande oportunidade para que se abra o Brasil e isso, de alguma forma, pode também ser visto como um fortalecedor da segurança jurídica. Então, o Brasil pode dar um recado muito grande para o mundo abrindo para essas empresas, seja ela de qual nacionalidade for, seja até empresas brasileiras de médio porte que consigam acender esse novo cenário, isso pode ser uma forma de oxigenar esse sistema e demonstrar que a realidade hoje é um pouco distinta daquela então posta. Então, isso realmente pode ser um dos caminhos para a gente garantir que haja investimento. Então, a garantia está numa vontade política de dar segurança. Na medida em que o Brasil passar da segurança e voltar para um caminho de abertura e de compreensão da importância da iniciativa privada para esse nível de investimento, e é óbvio que a gente está falando aqui não de uma abertura ampla, a gente tem que ter uma regulação, a gente tem que ter um Estado forte dando direcionamento, aplicando as senções quando necessárias, mas sem esse intervencionismo que em última análise ele se torna inviável hoje pela ausência de recursos estatais. Feito essas considerações e respondido a essa terceira pergunta, cabe aqui a gente fazer então um resumo de tudo que a gente expôs e analisar o que vai ser tratado na próxima aula. Basicamente, o que a gente observou ao longo desse estudo é que o direito da infraestrutura não é um ramo autônomo do direito, mas que por conta de aspectos econômicos, sociais, ele tem uma relevância tão grande que ele deve ser analisado pelo direito de uma metodologia própria. Então, os temas relacionados com a infraestrutura não podem ser tratados dentro dos ramos do direito tradicionais e perdendo de vista essas características todas que a gente tratou. Então, é importante que todos os ramos do direito que se relacionem com obras de infraestrutura, grandes projetos, tenham em mente essas particularidades. E essas particularidades é que vão ajudar na resolução dos grandes conflitos e propriamente até dar direcionamentos normativos. É preciso que o direito de alguma forma ele incorpore algumas lógicas econômicas, compreenda onde está situado a questão da infraestrutura para que ele possa dar os mecanismos adequados para que em última análise se satisfaça aquilo que todo brasileiro quer, que é uma condição adequada de infraestrutura, uma boa rodovia, uma boa ferrovia, é um bom transporte de pessoas e de cargas. feitas essas considerações na primeira aula, na próxima aula a gente já vai passar tratando da implantação de projetos. Como foi exposto em alguns momentos, o Brasil hoje, na verdade, ele tem dois grandes pontos relacionados com a infraestrutura. Você tem os modais hoje já implantados, que sua maioria foram transferidos para a iniciativa privada ao longo dos últimos anos e você tem uma necessidade muito grande de implantar novos modais. então o grande desafio hoje posto é como botar mais aeroportos, mais rodovias, mais ferrovias, mais portos. Então é a implantação desses projetos todos e a partir disso a gente vai analisar os quatro grandes desafios que estão relacionados com a implantação de projetos. O primeiro deles já foi tratado, a questão ambiental, o segundo de ordem fundiária, o terceiro de ordem de financiamento, que é um dos grandes pontos hoje do Brasil, quais são os mecanismos legais hoje existentes para você financiar uma atividade de infraestrutura e o terceiro pronto são os próprios contratos de engenharia. Se você observar as grandes obras porque o Brasil vivenciou na década de 60, 70, o que você via naquele momento é que a grande dificuldade era a implantação da obra efetivamente, mas hoje com todos os recursos tecnológicos os contratos de engenharia e a própria engenharia não são tão desafiadores quanto as questões de natureza ambiental, fundiária e propriamente de financiamento. Então a gente vai detalhar todos esses institutos e a partir daí tentar traçar de alguma forma uma teoria e os caminhos necessários para aquele que vai tentar de alguma forma implantar um projeto, saber quais são os principais entraves, principais desafios para se chegar à efetiva implantação de um determinado projeto. E assim a gente finaliza a primeira aula, gostaria de agradecer a atenção de todos e convidar para a próxima aula focada especialmente na implantação de grandes projetos de infraestrutura. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br aqui.